As luzes acendem Mas não te vejo aqui Eu me sinto tão só se você Guardei nossos brindes Suas declarações pra mim Assim tá difícil de esquecer Te vejo assim tão distante Meu coração apertado Tinha todo instante Agora é respondida Tô com saudade Por que você não voltar? Você não voltar Ai, a noite dá demais Ainda tenho seu nome em mim Difícil de viver assim Não vá, espere um pouco mais O teu cheiro tá grudado em mim A vida é tão vazia Difícil sem você Ah, e... Ela está de volta mais uma vez Os brothers Mira As luzes acendem Mas não te vejo aqui Eu me sinto tão só se você Guardei nossos brindes Suas declarações pra mim Assim tá difícil de esquecer Te vejo assim tão distante Te vejo assim tão distante Meu coração apertado Tinha todo instante Agora é respondida Tô com saudade Por que você não voltar? Você não voltar Ai, a noite dá demais Ainda tenho seu nome em mim Difícil de viver assim Não vá, espere um pouco mais O teu cheiro tá grudado em mim A vida é tão vazia Difícil sem você Ah, e... Uh... A vida é tão vazia Difícil sem você Ah, e... Uh... A vida é tão vazia Difícil sem você Ah, e... 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 Ah, e...